Hoje o assunto é webcam. Eu comprei uma da Xiaomi, que é o modelo, epa, tô cego, hein, CMS-XJ22A. Ela filma em Full HD, não fiz um unboxing porque é a caixa simples e basicamente ela já vem só tirar plug in play. Será que ela tem uma qualidade boa? Será que ela vale a pena comparado à Logitech? Fica até o final que você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Luciano Santana. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Por quê? Porque todo mundo sabe que a webcam disparou o preço dela, né? Então tá caro pra caramba e você não tá querendo investir R$1.000, R$800 numa Logitech. Então eu tô trazendo uma opção pra vocês aqui, ó, que é essa daqui, que é essa que você tá vendo aí na frente do computador. Observa que ela é bem bonitinha e eu achei que ela tem um acabamento legal. E ela também tem um cabo grande de mais ou menos uns 1,5m, 2m. Então vamos ver se ela vai entregar uma qualidade legal. Lembrando que eu tô filmando com a minha SL3 com uma lente de 35mm. Se você quiser uma qualidade dessa e quiser gastar mais uma grana, ela funciona também como webcam, tá? Esse equipamento aqui, ele hoje é plug and play. Por quê? A Canon facilitou muito a nossa vida. Eles liberaram um plugin, pessoal, que é só você instalar no computador e aí você pega um simples cabo USB. Você liga na câmera. Essa aqui tá me filmando. Liga no computador e aí você tem essa qualidade de imagem. Aí você fala, Luciano, como é que eu vou fazer pra fazer uma live com mais de uma hora? A bateria não dura. Tá vendo isso aqui? Eu também comprei no Mercado Livre. É uma bateria falsa que você liga na tomada, tem a mesma tensão, tudo direitinho. Você liga e você fica com bateria infinita. Então assim, você consegue fazer lives de 2, 3 horas com a sua câmera sem precisar encher seu cartão de memória. Ou seja, vai trabalhar como uma webcam. Então é mais uma dica. Esse produto aqui, eu comprei ele no Mercado Livre. Vou deixar links aqui na descrição pra você. Aí agora vamos dar uma queda de qualidade, né? Você tá vendo um produto que tem uma imagem sensacional. E vamos ver agora como que fica a gravação com a câmera da Xiaomi. Lembrando que eu tô gravando com um boia sem fio, que é justamente esse daqui. Tô mostrando pra vocês aqui todo o setup de gravação, tá vendo? Eu não vou gravar com o áudio dela porque com certeza não vai ser um áudio legal. É um áudio quebra galho. Eu vou usar um microfone condensador. Que é esse aqui. E aí você vai poder perceber a marca é essa daí, ó. Da Fyvelin, tá vendo? Bem bacana, legal. USB plug and play também. Então eu vou usar essa daqui e vou usar a câmera da Xiaomi. Lembrando que eu comprei ela. Foi 300 e alguma coisa. Lá na Santa Efigênia eu vou deixar o contato aqui. Porém você também consegue comprar no Mercado Livre e no Amazon. Vou deixar todos eles, os links aqui na descrição. Você vê onde tiver com o melhor preço. E não só o preço, aquele que vai poder te entregar mais rápido. Porque com essa greve do correio tá bem complicado. Vamos agora pra gente ver o resultado dela. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um teste. Tô olhando pra minha câmera. Olha a qualidade aqui. Agora a gente olha a qualidade aqui. Lembrando que eu tô gravando com o OBS. Você tem como fazer alguns ajustes. Porque eu tô achando que tá um pouco branco aqui e tal. Vamos botar uma iluminação pra ver o que vai acontecer. Joguei mais luz, tá vendo? Então, e aí? O que vocês acharam? Vou apagar a luz agora. Luz apagada. Será que eu consigo mexer? Bom, eu acho que dá pra mexer na configuração. Se for à noite, você pode colocar um ring light. Porque como a proximidade, o campo ele é muito, muito, muito perto da distância focal. E ele tem um formato de olho de peixe. E aí? Você acha que vale a pena então pagar 300 e poucos reais? Eu já usei a Logitech. E sim, a Logitech é um pouco melhor do que essa. Não acho que pagar 700 reais a mais vai valer a pena. Qual é a sua opinião? Então, todos esses produtos que eu mostrei aqui, você vai ter aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, merece um like. Tem muitos vídeos aqui de tecnologia, dicas de onde você pode comprar esses produtos em São Paulo, no Paraguai e até importar. Aliás, pessoal, esse daqui eu importei dos Estados Unidos. A melhor relação custo-benefício vale demais. Utilizando a Golbox USA. Tem vídeo no canal de como eu importei esse produto. Ou seja, dá pra você trazer coisas de lá. E não tá tão demorado assim. Demorou mais ou menos 40 dias. Então, se você não tem pressa e quer um produto de melhor qualidade, eu não consegui perceber qual foi a diferença de áudio de um pro outro. A gente vai descobrir isso juntos no vídeo. Forte abraço, pessoal. Cuida de quem você ama. Fica com Deus e até o próximo vídeo.